Música 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 Mãe B.J.A.K.I. Se vai se lembrar, não há o tempo que a gente fazer. Se em baladio, se pular, filé, não filé. Mão chefe, pés, 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 pés. Méssie, maman, messie. C'est concedido. Méssie, maman, messie. Cê é lá para o giló, lá para o giló, a lecerou do jogo. Amém. 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 Amém.